Cinco pessoas, entre elas dois adolescentes, foram detidas suspeitas de tráfico de drogas em governador Valadares. Segundo a polícia militar, arma, drogas, quantia de dinheiro e materiais ilícitos foram apreendidos com eles, né? Lucas Alves tem aqui os detalhes dessa ocorrência. Onde é que foi isso, hein, Lucas? Nico, todo esse material foi apreendido no bairro Nossa Senhora das Graças, no Beco da Galileia. A polícia informou que facilitou o trabalho, o fato de que eles já conheciam os cinco por envolvimento, né, conhecido no meio policial por envolvimento em tráfico de drogas. Nico, tenente da polícia militar Oséias de Paula, comenta os detalhes pra gente que nós vamos ouvir agora. Nós fizemos uma operação no local, pois tínhamos informação de uma residência, onde indivíduos estarem armados, fazendo a segurança de um local conhecido como boca de fumo. E fizemos o cerco do local, a abordagem, e durante a intervenção policial, nós conseguimos localizar os indivíduos, que são cinco no total. Apreendemos também uma arma de fogo, um revólver calibre .38, e uma boa quantidade de cocaína e maconha. Os indivíduos desenvolveram em delitos, tanto o tráfico de drogas, como conflitos com gangues rivais do próprio aglomerado. E nós tivemos êxito exatamente porque esses indivíduos são constantemente acompanhados pela polícia militar. Nico, os adultos de 24, 22 e 20 anos foram presos por tráfico de drogas. Já os adolescentes, os dois de 16 anos, foram apreendidos, desarticulando assim parte do tráfico de drogas que ocorre ali no bairro Nossa Senhora das Graças. Eu volto com você. Obrigado, Lucas. Eu fui criado ali, viu, Lucas? Você não sabe, não? É ali, a região da Galileia ali, é, fui criado ali. Na verdade, eu sou criado na Ipiranga, né? Na Ipiranga. É, Tarumirim, Ipiranga ali. Mas a Galileia faz parte, né? Tenho amigos aí, nesse querido Morro do Carapino, nessa região aí. É, mas a pessoa, a pessoa acha que vai ser uma boa coisa mexer com isso, é o que eu posso fazer. Eu, graças a Deus, nunca mexi, nunca tive contato com essa porcariada. Graças a Deus quis seguir o caminho do bem, o caminho do estudo, de trabalhar, né? E é tudo muito difícil. Pra comprar uma moto, é uma luta. Pra comprar um carro, ah, que luta. Pra pagar as continhas, é uma luta, né, Nike? Né, Lamone? Pra manter os trens da gente em dia, né? Nosso Deus. Vocês repararam que as contas da Semig, lá em casa, antes de completar o mês, já chegou do outro mês, rapaz? Três esquisitos. Venceu nenhuma, já chegou a outra. Aí vem conta de água, vem IPTU, vem IPVA, vem faculdade de filho. É uma luta. Mas a pessoa, eu quero mexer com isso aqui, porque eu ganho dinheiro mais rápido. Fazer o quê?